Oi meus amores, mais um vídeo hoje para o nosso canal. Vamos fazer um desafio, vamos gastar 100 reais de guloseima, vamos ver o que a gente consegue trazer. A gente comprou num lugar super top aqui em Araras, que é o Que Barato, tá? Vou deixar o endereço passando aqui para vocês, que é mais em conta, sabe? Danone, bolacha. Principalmente para quem tem criança em casa, que às vezes comprar danone, coisa para o lanche, essas coisas que a criança consome muito, vale muito a pena. Normalmente a gente faz isso uma vez ao mês, de estar indo lá, para fazer essa comprinha, que hoje eu vou mostrar tintim por tintim para vocês. Lembrando que, gente, esse vídeo também é em parceria com a nossa nova parceira aqui do canal, que é o canal Vida 2. O link é o primeiro aqui na descrição, vai lá, eu conto com vocês, tá? Porque é parceria do canal, gente. É crescimento para a Manuzinha, crescimento para o meu lar com o amor. Então vai lá no canal Vida 2, que está aqui embaixo na descrição. Se inscreve, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta e partiu comprar as coisinhas para casa. Vida 2, que está aqui embaixo na descrição. Aí, gente, chegamos aqui na Emílio Pacanhella 323, aqui no Parque das Árvores. Que barato, ó. Ficou com uma amicinfa, assim, gente. Estamos aqui com o carrinho, gente, mas aqui é tão lotado que é quase impossível filmar, ó. Vamos mostrar para vocês um pouquinho das promoções, ó. Sufler, 4 unidades por R$10,00. Esse pote de Nutella, R$25,99, ó. Essa paçoquinha que o Leandro está na mão, ó. Ela é 2 potes desse por R$10,00, ó. Tá vendo? Ele só está procurando a validade para a gente ver se dá tempo de comer. O Leandro está levando os Cheetos aqui, ó. R$5,00 por R$10,00 também. E aí, gostou dos preços? Sempre bom, viu, gente? Sempre bom, gente. Aqui, ó. Produto de qualidade e o bolso agradece. Aqui nessa avenidona aqui do Parque das Árvores, vocês conhecem muito bem quem mora aqui em Araras, né? Deu R$98,00 chegando em casa e mostro tudo para vocês, né? A gente ama o desconto, né, Neko? Verdade. E compramos cada coisa maravilhosa. Vocês não têm nem ideia. Verdade. Foi top. Depois o pessoal vai concordar, né, Neko? Que por esse preço não se compra muita coisa, não, né? Isso. Mudaram para um lugar melhor. Mudaram para um lugar melhor. Está maior ali dentro. Filmei pouca coisa que não dá para filmar muito. Mas só está top, viu, gente? Vamos para casa. Agora eu mostro para vocês tudo que a gente comprou. Ufa, chegamos, gente. A gente pegou bem a hora do rush aqui na cidade de Arara, sabe? Lá para cima do... Parque das Árvores. Aí pega a saída toda do pessoal ali na... Ai, do pessoal ali na Marginal. Gente, pessoal, que uma loucura. Que a gente mora... Ai, é. A gente mora super do outro lado, né? Então, vocês imaginam só. Mas está feliz com a nossa compra? Com certeza. Mais ruim. Graças a Deus, gente. Eu estou presa na própria blusa. Então, gente, vamos tirar tudo dessa... Tirar tudo da sacola agora para mostrar certinho para vocês, está bom? Tchau. 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 Quatro unidades desse sufrer aqui. Coatos gramas tem esse bichinho? Cinquenta gramas, ó. Quatro unidades por dez reais também. Tchau. artifacts no final das compras o Lerda falou, pegue por esses tímetros para mim. Nota e nove centavos. Esse tímidos. Aí pegou de churrasco Eu peguei dois de churrasco pra ele Tava R$0,99 cada E um de cebola Imagina o bafo que ele vai ficar com esse trem Esse aqui eu vou dar pro Romeu Na hora do jogo dá pra comer Então tava R$0,99 cada Esse abacaxi tá aqui Porque ele já tá no vídeo de compras Já é um aparecido Ele é um aparecido Comprei molho de tomate R$1,39 Essas coisas que a gente compra A vulsa Porque na realidade o bacana lá É você comprar conforme as promoções deles Tanto R$3,00 por R$10,00 Essas coisas todas Esses Cheetos aqui De requeijão São R$4,00 por R$10,00 também Eu amo Cheetos e requeijão É meu favorito da vida Esses bolinhos Também estavam R$3,00 por R$10,00 Que salvam as nossas vidas Quando vem visita Porque eles são muito gostosos Sério E dura aqui pra gente Viu gente Dura Quando a gente acha que não tem mais pão Não tem mais nada Sabe aquela época Da sua dispensa que acabou tudo Tem sempre um trem desse Tem um trem desse Tem bolacha passatempo 3 Acho super bacana Se você for pesquisar No supermercado Esse queijo Mussarela aqui Uma vez que eu fui no Quibarato Com meu pai E depois ele foi pesquisar No supermercado Tava quase R$8,00 Caro um negocinho desse De presunto também Tá saindo R$3,00 por R$12,00 Queijo mussarela Vamos ver E olha só A gente fala Próxima validade Mas ó Vence R$21,00 do 7 Entendeu Então aqui Já vem nas fatias Tipo a coisa Muito chique Que assim Pra mim Comprar no supermercado No preço que vendem Eu não compraria Até porque a gente sabe Que dá pra vender sim Mais barato Nossa Sem dúvida nenhuma Aí Essas paçoquinhas aqui Que o Leandro ama Decoração Ele ama mesmo Eu falei no vídeo Não vou lembrar Mas tá mais ali atrás Pra vocês Eu acho que esses dois potes De paçoquita Tem 16 unidades cada Saiu por R$10,00 Os dois potes também Ó Então foi assim Uma boa compra Bem distribuído Entre coisa salgada Tudo Agora vamos mostrar O que a gente comprou Que a gente tá quase morrendo Gente Acho que eu não lembro O preço disso daqui Eu vou olhar na nota No final do vídeo Eu mostro a nota pra vocês Queijo tipo provolone fresco Nossa Mas vocês pensam Como eu gosto de queijo provolone Gente Vamos ver a validade dele Vai até 7 do 10 de 2019 Então tá vendo E assim Barato Lá também tem várias promoções De queijo E são assim Muito boas Sabe Vocês ficam assim Bobos de ver Então vamos pegar a nota E vamos somar Quanto deu Todas essas nossas Comprinhas de guloseimas Uma coisa que vale ressaltar Que eu tenho certeza Que vocês sabem disso Gente É que se você comprasse Tudo isso no supermercado Pelo menos iria sair Quase uns 200 reais Sabe Então A gente procura Fazer economia Parece assim Ah vocês estão esbanjando Mas se você deixa pra comprar Ah eu quero um chocolatinho No mercado Você vai lá 7 reais Se você colocar Essa ponta do lápis Durante um mês Você custou Tipo quase 200 reais Então a gente vai Compra de uma vez só Uma vez no mês E procura fazer Essa economia Pra quem aqui de Araras Não é público É porque A gente indica realmente O que funciona Aqui pra gente Aqui em casa Vale muito a pena ir lá No Que Barato Falei pra vocês Na Emílio Pacanhella 323 Tem até a fachada Filmei certinho Pra vocês Ó Então vamos lá O total foi de 98 reais 62 centavos Vocês lembram Que a nossa meta Era gastar 100 reais A gente comprou Tudo que a gente queria Dê uma volta No mercadinho todo Trouxemos tudo 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 O que a gente queria Mesmo De verdade Eu fiquei de falar Pra vocês O preço do queijo Né Vamos ver se eu acho Ele aqui Esse é o queijo Mussarela Queijo provolone 12,99 Mostrar pra vocês A notinha Pra vocês não terem dúvida Só gente 98 reais E 62 centavos Demos 99 Voltou 38 Vocês que forem Que de Araras Dá pra receber As ofertas Pelo WhatsApp Ó Anotem bem Esse WhatsApp Deles Chama aqui Barato Tá Vai lá Mando oi Que vocês vão Receber as ofertas Diariamente Eu vou dar uma passadinha Aqui pra vocês Verem os preços Ó Emílio Pacanheira 323 Chama aqui Barato Tá Então vamos lá Tá vendo que ele vai dando Descontos Ó Os cheetos Por exemplo 4 unidades 2,99 Aí ele dá desconto De 1,96 Então sabe Vai dando o preço Normal de 10 reais 4 E por aí vai Tá vendo Ó Ó Ó Ó A paçoquinha Desconto 1 unidade 5,99 5 reais 1 2 por 10 Vocês estão entendendo Aqui embaixo também tem a paçoquinha O provolone Vamos lá no passatempo Biscoito passatempo 3 unidades 1,99 Dá desconto De 0,97 Eu tinha falado Gente que o passatempo Era 3 unidades Por 10 Mas não Ó São 3 Por 5 Tem bolinho Que a gente ama Ó 3 unidades Por 8,97 É Schmidt do Leandro Que é 0,99 O pacotinho De queijo mussarela É 3 unidades A 4,99 Então tipo Deu 12 reais 3 Do pacotinho Mussarela Da Noninho Que foi 4 unidades Por 10 reais Vocês tem que dar 1,96 De desconto E por aí vai Gente Muita coisa boa Pipoca doce Modo de tomate Souffler Enfim Tudo isso É dessa forma Que a gente faz Economia aqui em casa Comprando essas Porcariadinhas Assim pra comer No dia a dia Então meus amores Esse foi o nosso vídeo De hoje Lembrando que essa semana A gente já mostrou As nossas compras Mensais de reposição Mais coisa de casa Produtos de limpeza Tudo Eu quis muito Trazer um vídeo Específico pra vocês Sobre isso Que acho que já fazem Uns 2, 3 meses Uns 3 meses Que a gente compra No Quibarato Eu nunca filmei Assim específico Pra vocês Já mostrei Bastante coisa Lá no Instagram Então fica a dica Se você é daqui Economia na casa Na casa de vocês Aí eu vou saber Quem assistiu O vídeo até o final Não se esqueça De ir lá No nosso canal Não se esqueça De ir lá no canal Vida 2 Que é o canal Parceiro oficial Agora do canal Meu Largo Amor Conheçam E se inscrevam Se gostarem Tá bom Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Comente aqui embaixo O que acharam Se forem novos Convido vocês A se inscreverem no canal Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau